Oi família, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui tirando um capizinho pra nossa cabrinha, gente, a Nina. Ela tá ali atrás. Dá pra ver, Luana? Ela tá ali, gente. Ela tá se adaptando aqui ao quintal. Ela é... Interessante que tem algumas coisas que ela não mexeu, graças a Deus. Ela tá ali, ó. Tô tirando capim pra ela, olha. Já tirei essa aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Faltar aqui, Luana, no capim, como é que eu faço pra tirar. Tô com um facão aqui, gente. Não sei se vai ter problema aí no YouTube. A gente mostra essas coisas, mas eu vou mostrar assim que eu faço. Aí vocês já devem dizer, será que a Cicida faz isso mesmo? Faço, gente. Eu ajudo porque o repórter Matuto não leva em casa direto. E eu é quem tenho que fazer essa parte, mas as meninas. Tem água ali pra ela? Mostra ali, Luana. Essa parte, quando eu falo, as meninas é quem faz. E mostra aí, ó. Tem capim, tem cana, tem um restinho de milho aqui que a gente já tá tirando pra ela. E ela tá comendo. Ela mesma é quem come assim no peito. Então, gente, eu vou mostrar aqui uma parte que a gente faz, que é pegar e amarrar aqui com a corda. Então, gente, aqui, ó. Eu tiro um nó de capim. Pra poder ela aproveitar e comer até o pinho, a gente amarrar assim. Isso a gente aprendeu com um inscrito do canal, que acompanha aí. Que ele falou... Não sei se a gente criava as ovelhinhas. Ele falou assim. Antônio, você pega, amarra o mó de capim e pendura em alguma coisa. Que eles comam até o final e você aproveita. Porque se colocar no chão, eles não comem. Eles não aproveitam, né? Totalmente. E assim, ela vai aproveitar. Então, eu vou fazer assim que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pendurar ali pra ela comer. Vou colocar assim. Então, gente, o nome da cabritinha é Nina. Foi um inscrito do canal que colocou. A Edna. E quero mandar um abraço também pra mãe dela, que é fã do canal. Um abraço pra Dona Elza. Né, Luana? Dona Elza. Dona Elza, a mãe de Edna. Edna, ela é a seguidora aí do canal. E ela gosta demais das crianças. E um abraço pra todos os seguidores do canal. Quero mandar um abraço pra Manoel Oliveira, pra Jacarias. Pra... É muita gente. Pra Ivanilda, pra... Antônio de Deus. Antônio de Deus, que é um seguidor do canal. É fácil tempo. Muitos. É muita gente. E, gente, eu quero agradecer. O canal chegou a 11 mil inscritos. Ontem à noite eu tive uma surpresa. O que foi, pai? Eu olhando ontem... Eu olhando ontem e... E percebi que o canal chegou a 11 mil inscritos. Nem fiz a live dos 10 mil inscritos. Já chegou pra os 11 mil inscritos. Então, esse final de semana a gente vai preparar uma live. Então, gente, aí eu vou levar pra Lívia. Mas só pra vocês que eu vou amarrar pra beber a cabra comigo. Vamos lá. Ó, isso aqui tudo já foi... Isso aqui, gente, ó. Esse bagacinho aqui é feijão. Do feijão que a gente põe lá na roça e ficou só os coisas. Isso aqui tudo é fácil pra cabra. Milho. Aí tem de tudo. Então, não falta nada pra amarrar. Tá bom, tá bom. Então, gente, ó. Colocando assim, ela vai comer do começo até o fim. Ficou até arrastando no chão que o capim é grande. E é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês. E essa abóbora aqui, eu vou olhar se ela já tá boa. Ó. Ela ainda não tá boa. Mas eu creio que esses dias aí vai tá boa de tirar ela. Isso aqui eu vou levar pra casa. Ó, gente. Aqui a água da cabritinha, da mina. Aqui tem outro pez de gacerola. Ó, gente. Essa água aqui, ó. Ela vem lá do barrerinho ali, do açudinho. Então, a gente não faz isso todo dia. Porque a falta da água tá grande. E a gente pode tirar e faltar pros animais. Então, a gente sempre vai dando umas pausas. A gente liga duas vezes na semana. Essa vez, é a primeira vez que tá sendo ligada essa semana. Aí, vou sentir de vez em quando, ó. Pés de laranja. Aí, aqui, já desse buraco aqui do capim, já passa pra cá. Ele plantou bastante capim, o repórter matuto. Ó, sempre que ele pode, ele tá fazendo esse serviço aqui. Tem umas covinhas, essas covinhas novas que ele plantou. Juscelino, em vez em quando, tirar aqui pros, pras ovelhinhas ter maricinha. Porque quando chega nesse tempo, gente, o sofrimento tá grande, né? Aí, tendo aqui, a gente tem, a gente tendo aqui no quintal, eles têm também. Então, a gente sempre tá pedindo pra ele tirar. Tem cana aqui também. Se o próximo vídeo é que eu fizer, eu vou tirar as canas e virar, descascar a cana pra nós chuprar, pra vocês verem como é que está a cana. É delicioso essas canas aqui. E doce. Mas aqui é assim, gente. A nossa vida é... É assim, o nosso dia-a-dia. Eu sempre faço isso. De vez em quando eu vou estar mostrando aí pra vocês, meu dia-a-dia. De vez em quando eu vou mostrar as construções. A casa de Dona Francisca tá sendo concluída. Quando tiver concluída, eu vou lá também fazer um videozinho pra vocês verem. É a casa de Dona Francisca e a casa de Dona Neuza. A de Dona Francisca vai ser entregada a esses dias aí. Eu creio que até o final da outra semana vai ser entrega a casa de Dona Francisca. Tá ficando linda demais. Ela tá tão feliz. Ela não vê a hora de ir pra casa dela. Né? A casinha nova dela. Então, gente. A gente fica feliz demais. E agradeço aos inscritos, né? Do canal que estão fazendo isso acontecer. A gente só tem a agradecer a Deus. E pedir a Deus pra abençoar vocês cada vez mais, né? A maioria dos inscritos que estão aqui. Que tá lá no sertão Mamoeiro. Que já veio de lá. Agradeço. E quem for chegando, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra toda vez que eu colocar um vídeo, vocês viram. Então, gente. Quero agradecer pela confiança, pelo carinho que vocês estão tendo com a gente. E a gente só tem a agradecer retribuindo a mesma coisa. Com carinho. Agradecendo, né? A vocês. Agradecendo a Deus primeiramente. E a vocês que estão fazendo isso acontecer. Né? Que é o canal da gente cada vez mais tá se expandindo. O pessoal compartilhando. Muita gente diz. Sida, eu comecei a assistir agora há pouco tempo. Já compartilhei com toda a família. A família já tá toda assistindo. Então, eu só tenho a agradecer, gente. Por isso. Tá bom? Fique feliz demais. Mas, quem for chegando aí, seja bem-vindo. Mais uma vez, né? Agradeço mesmo. De coração. Meu nome é Sida. Pra quem não conhece, viu? E estarei sempre com vocês aqui. Mostrando a nossa vida simples aqui. No sertão. Aqui é Verdejante. Município de Verdejante, Pernambuco. Sítio Mamoeiro. Inclusive, o canal da gente é em homenagem ao Mamoeiro. Que é Sertão Mamoeiro. E família Sertão Mamoeiro. Então, eu agradeço, gente. De coração mesmo. E as crianças estão ali. Eu vou ver se eles estão... Eu acho que eles estão aguando ali à frente. Os pés de coqueiro. Vamos lá. Mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Ó, gente. Chegando aqui. Olha. Tem esse regadorzinho que Dona Santinha me deu. E ele gosta desse regadorzinho. Ele gosta de aguar as plantinhas. Felipinho. Você tá fazendo o que, meu amor? Tô aguando. Dê um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal. Diga, eu tô aguando as plantinhas. Acabou? Vai pegar mais? Vamos pegar mais lá na caixa. Ai, assim é bom. É bom? Que ricinho. Você é muito esperto, viu? Vou mexer de novo. Cadê Joãozinho? Não aparece, hein, filho. Chama ele. Diga, Joãozinho, vem. Joãozinho, vem. Vai aguar o qual agora? Aqui. Aqui. Que dali que tá precisando. Esse aqui. É minhas plantinhas, gente, ó. Espero que vocês gostem. Tem aquele dali que já tá bem floridozinho, ó. Aquele outro. Os pezinhos de coco. E aí, Felipe, você tem muitos fãs. Manda um alô pra Duda. Diga, oi, Duda. Oi, Duda. Tudo bem? É Duda e a mãe Viviane e o esposo Adão, que estão acompanhando sempre a gente aí. E um alô pra todas as crianças. Ah, agora agora a outra. Um alô pra todas as crianças que estão acompanhando o canal. Eu vivo em sertão mamueiro. Então, aqui, gente, é o canal da família. O canal da família nordestina. Nós estamos representando o nordeste aqui. Mostrando as coisas simples. Tá pesado. Ele parece que ela fala. O que é, Felipe? Tá pesado isso. Tá pesado, meu amor. Ah, Felipe, peraí. Aqui tem um pouquinho de coco. Isso aí é um pé de quê? Pé de coco. Pé de coco? É não, meu amor. Nós vamos aguar agora, Felipe. Aquele lá das folhinhas, ó. Das florzinhas, viu? Bora lá? Mais um. Mais um? Vamos lá, que eu boto a Luana. Luana tá aqui auxiliando. Isso aqui, Felipe, aqui é um pé de coco. Eu vou tirar essas folhas aqui secas. E eu vou colocar um fertilizante, que foi o nosso amigo Léo, do Energia das Pontas, que trouxe pra gente. Ó, Felipe, é isso aqui. Ele já colocou alguém aqui, mas vamos colocar mais. É o chuveiro? É. Eu vou tomar pra desse chuveiro. O outro aqui, pé de coco. Pé de coco? É. Eu gosto de pé de coco. Pé de coco? Coco. Esses aqui, ó. Eu vou tirar essas folhinhas secas, vai ficar verde. Tá bonito os pé de coco. Tá, Felipe? Tá. Tá se molhando todo. Não, mas vai ficar aqui mesmo, molhado. Eita, menino. Interagindo com o Felipinho. Nada. Nada não. Tá todo molhado. Mas se tá molhado, eu acho que tem que tomar banho desse chuveiro. É, depois tem que tomar banho. Mãe, mãe, pode tomar banho com aquela água soja? Não, não pode não. Vou tomar aquele banho de água de pinha, assim. Você vê? É, assim. Assim está no caminho, né? É. Agora nós vamos aguar outro. Agora vai ser aquele dali, ó. O que é? O que é? O que é grande? Sim. Ele ficou maior, mãe. Aquele? É. Ele foi lá do céu. Hum. Claro. Mas é um bônus. Que lindo, né? Esse banho é azul. E esse banho é azul. O que é? O que é? O que é? O que é? É fio, tia. Mãe, você quer morrer. Tem que aguar. Morreu? Pois é, gente. A gente... No dia que a gente coloca a bombinha lá no açubinho... Aí, é assim. A gente... Agua tudo. Os buracos dos pés de coisa. A gente... Dos pés de planta. A gente deixa bem cheio mesmo. Eu tenho mais. Não vou aqui sozinho. Para poder que a gente liga a bombinha duas vezes na semana. Então, gente. Sejam bem-vindos aqui ao nosso simples e abençoado lugar. Nossa terrinha querida, gente. E Deus abençoe a todos. Tá bom, gente? E obrigada por estar comigo. Sempre me acompanhando. Tem gente que fala nos vídeos. Cida, quando você está fazendo o vídeo é mesmo como se eu estivesse com você. Muita gente manda mensagem. Cida, eu já... É como eu... Eu vejo os vídeos e é como eu já te conhecesse há muito tempo. Então, gente. Isso é maravilhoso ouvir isso. Pois é, se quiser estar ali fazendo alguma coisa. Está agitando as plantinhas aqui, mariquinha. O sol quente. Hoje amanheceu quente. O sol hoje já foi... Amanheceu abençoado. Mas é... Benção, né? Vamos agradecer a Deus, né? Por tudo. E, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada por estar me acompanhando sempre. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Felipe, vamos dar um tchau aqui para o pessoal. Esse buraco aqui. Eu vou plantar alguma coisa nele. Vamos dar um tchau aqui para o pessoal. Tchau, pessoal. O pessoal, o Joãozinho chegou por aqui também. Agora é os dois. Eita, menina. Joãozinho, dê um oi para o pessoal. Oi, pessoal. Ele estava estudando, gente. Vamos lá, ô Joãozinho. Tu bota aqui mais um no pé de coco. Que o que o Felipe colocou foi pouco. Aí você... Vamos deixar ele bem com muita água. Porque vai passar mais uns dias, né? Aí eu vou complementando. Colocando de pouquinho durante a semana. Vou pegar outro para colocar no outro. Por enquanto eu vou filmando aqui vocês. E depois eu vou lá para o quintal de novo, gente. Para terminar de aguar minhas coisas. Meus pés de acerola. Meus pés de laranjeira. Eu vou... Hoje é dia, gente. Hoje é dia de luta. Aqui, ó. Para ficar bem cheio de água. Para poder... É... Ficar a planta mais viva. As plantinhas agrabecem. Eu vou ajeitar ele. Ele está precisando de... Ó, Joãozinho. Coloca mais um balde aqui nesse também, viu? Aí agora, gente. Eu vou encerrar o vídeo. Por causa que... Joãozinho. Tu coloca mais aqui um. Aí você vai lá para aquela parte. E terminar mais Felipe lá e Luana. Porque eu vou lá para o quintal agora, viu?